E aí, neguinho, favelado original, lançou, explodiu, puta que pariu Se antes acaba por pião na quebra as bicicleta Hoje nós sacada com sécia só na verazera, só na verazera No toque da três letra preta de pião na quebra Só usam quarenta lhau, no pulso tá o martini, brei na X6 Sentida ao litoral, sentida ao litoral E no engate tá a bicho da mil e do que ela é bruta, mil e do que ela é bruta Menor desabilitado, lagradão de palhaço, lagradão de palhaço Hoje já tá na taça, no toque da X6 Mero sonhador da peri que embrasa Mero sonhador da peri que embrasa E quem menos pesava no tempo da tripeira No tempo da tripeira Bate reconhecimento que o neguinho favelado tá mudado Peixinha no Guarujá ou em Acapulco Visão de outro mundo Os canela russo tá ganhando o mundo Hoje já tá na taça, no toque da X6 Mero sonhador da peri que embrasa 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 É DJ LM né Original 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 Me neguinho favelado original Lançou e explodiu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu